As manifestações de amigos e familiares de militares começaram no final de semana impedindo a saída de viaturas e policiais dos batalhões e quartéis da PM Capixaba. A Secretaria de Segurança Pública manteve as negociações para restabelecer a normalidade, mas as saídas das unidades da PM não foram liberadas. Nós não temos ainda fechado o levantamento, mas eu posso dizer para vocês que o número de ocorrências aumentou bastante, inclusive de homicídios e tentativas de homicídios, casos que não vinham acontecendo com regularidade como nós tivemos coletivo incendiado, porque de fato muitos bandidos aproveitam a ausência da polícia para fazer esse tipo de ação. Por isso que o serviço é essencial, ininterrupto e não pode ser descontinuado, seja qual for o interesse que se tenha, mesmo por mais legítimo que ele seja, é um serviço que não pode ser descontinuado. O Estado ingressou com uma ação e a Justiça decretou a ilegalidade do que considerou greve e determinou multa diária de 100 mil reais caso os policiais não retomem as atividades. Além disso, o governo do Espírito Santo anunciou medidas para restabelecer a normalidade, entre elas a mudança no comando da PM Capixaba. O governador em exercício, César Colnago, conversou com o presidente Michel Temer e solicitou o apoio do Exército. A população não pode ficar refém desses interesses corporativos. Não significa que eu esteja valorando esses interesses, dizendo se eles são bons ou ruins, se procedem ou não procedem. O que importa é que a conversa deve prosseguir, as conversas devem prosseguir, mas não admitimos que haja prejuízo para a segurança da população. O senhor fala disso.